Um homem ontem morreu na barragem do lago Igapó. O corpo de bombeiros foi até o local para tentar salvar um cidadão que, segundo consta, estaria nadando. Ele não se jogou lá dentro para morrer, não. Ele não se suicidou, não. Ele estaria nadando, entrou, nadou no lago e a hora que ele estava voltando, infelizmente, não aguentou. Eu não sei o que aconteceu com ele, não sei se era por causa de alguma coisa que ele tivesse ingerido, bebido, comido, algo nesse sentido, que você sabe que pode dar uma congestão. Se, de repente, a pessoa ingeriu bebida alcoólica, problemas tantos podem acontecer, pode dar uma câimbra. O lago Igapó não é local permitido para nadar. Infelizmente, o Adailto Liberato Dias estava nadando lá. E o resultado disso acabou perdendo a vida. Os bombeiros chegaram rapidamente e já pularam, não foram nem colocar equipamentos. Eles já pularam no lago Igapó, porque eles conhecem bem aquela região ali, fazem treinamentos, inclusive, no local. Então, eles foram para lá na tentativa de localizar o cidadão. E foram exatamente no local onde estavam o chinelo e o boné dele. Por quê? Porque dali ele teria pulado na água. Ele deixou as coisas no chão e pulou na água a partir daquele momento. Então, ali nas proximidades seria o ponto mais fácil de localização deles. Pelo menos foi isso que os bombeiros, e a lógica previa isso, que os bombeiros pensavam assim que chegaram lá. Depois, alguém que estava com ele nas proximidades falou assim, não, ele entrou aqui, mas ele foi lá e depois ele estava vindo para tal lugar assim. Aí eles foram lá naquele outro local e acharam o corpo desse homem. Infelizmente, sem possibilidades quaisquer de dar uma tentativa de sobrevida para ele. A médica que observou lá acha que ele já estava morto há pelo menos uns 30, 40 minutos da hora que ele foi localizado. Já fazia uns 30, 40 minutos que ele tinha submergido. E aí, meu amigo, chance nenhuma de fazer voltar à vida. Na barragem do Lago Igapó, o corpo de bombeiros foi acionado para fazer o resgate de um homem que estaria nadando quando se afogou. Foram cerca de 30 minutos de busca em revezamento dos socorristas, realizando a apneia, em um local que chegava a 7 metros de profundidade e praticamente sem visibilidade. Cabo Martins, como as primeiras informações chegaram para vocês no Cobom? Entrou para nós, que era uma vítima, que pulou na barragem e veio se afogar. A gente veio com a equipe ali do Zona Sul, com caminhão, com três homens e ambulâncias ali, caso a gente encontrasse a vítima a tempo, para atender a vítima. Chegamos, fomos correndo até o local do suposto ali, que ele se afogou, pulamos. Fizemos todo ali o mergulho com a apneia, né, que é prendendo a respiração e mergulhando. Vocês começaram essas buscas por onde? Mais pela margem, mais pelo meio? No meio, onde tem o boné dele e o chinelo dele no meio. A gente pulou ali da ponte até o lago e fomos fazendo a apneia. Aí depois veio outra informação, que ele veio nadando até via borda. Ele pulou para nadar, depois para pular, nadar de novo, né? Ele, acho que não conseguiu chegar até o destino dele, que é a borda. Ele afundou ali, mais ou menos, entre o meio e a borda. A gente que ali é um pouco mais raso, em torno de três metros. A gente chegou até o fundo, né, eu e o Cabo Boço chegamos até o fundo. Aí, na segunda tentativa minha, a gente achou a vítima, mas infelizmente ali, a óbita. Qual foi a maior dificuldade que vocês tiveram durante esse trabalho realizado? Ali, aqui o lago nosso, você não consegue enxergar nada, é escuro, né? A gente só na pneia, tinha um par de nadadeira só. A gente revezava para um e o outro não cansar. A gente revezava o mergulho, não mergulhava os três juntos, né? Caso alguém passasse mal, a gente estava ali pronto para fazer a ajuda do outro bombeiro, né? O mais difícil para nós ali era a escuridão e a falta de equipamento ali. E, infelizmente, a gente não conseguiu encontrar, mas não há tempo. A gente observa, você acabou de sair da água, ainda na sua respiração, bastante cansado depois desse trabalho. É claro que vocês têm todo o treinamento do Corpo de Bombeiros específico para isso. Mas, no primeiro momento, ao chegar numa situação como essa, o objetivo principal é encontrar essa pessoa com vida, pular na água e localizá-la o quanto antes. Exatamente. A gente só pensa em pular e achar rapidamente essa vítima para tentar fazer algo e trazer a vida, né? Como eu disse, o equipamento necessário, no caso de mergulho, é um cilindro de oxigênio, a máscara de oxigênio, um par de nadadeira adequado, onde tem uma equipe nossa especializada nesse caso. Mas, comparado a gente dá primeiras respostas, a gente veio com o caminhão nosso, a gente tem um equipamento que é a nadadeira, né? Para facilitar a nossa resgate. A gente achou, né? Mas não foi a tempo. Ele, infelizmente, se afogou na barragem do Lagapó. E um amigo esteve lá, um falou, vários estiveram lá, inclusive, um que reconheceu o Corpo, esse cidadão aí não quis falar conosco, né? Era também um parceiro dele ali, dos momentos, inclusive, de gole, né? Não quis falar conosco. Mas um outro, que está sempre por ali também, que está sempre circulando ali na beira do Lagapó, que conhecia o sapatinho, que tinha conversado com ele já várias vezes, nos contou detalhes de como era o amigo. Felipe, vocês já se conheciam há muitos anos? Isso, há muito tempo. Bem, bastante tempo. Ele, independente de todas as bebidas que ele bebia, era um amor de pessoa. Nunca fez mal a ninguém, nunca quis ofender alguma pessoa. Infelizmente, no láser dele, acabou vindo a óbito aí. Qual que é esse relacionamento de vocês? De onde vocês se conheciam? Que locais ele costumava frequentar? Ele frequentava na frente do meu serviço, né? Então, a gente viveu ali praticamente 15 anos junto, ou até mais. E a vida inteira, ali na frente, brincando, e a gente se divertia muito. Infelizmente. Ele tinha um apelido bem característico e bem conhecido. Sapatinho. Esse nunca mais vai ser esquecido. Por ninguém, todos que conheciam ele, gostavam dele. Tinha alguém aqui no local acompanhando ele quando esse acidente aconteceu? Sim, tinha. O rapaz que está ali, o nome dele é Samuca, estava ele, o sapatinho e a esposa do Samuca, que estavam aqui curtindo, mas infelizmente... Eles vieram aqui se divertir e acabou acontecendo essa tragédia? Essa fatalidade, que infelizmente não deseja ninguém, que é difícil a situação. A gente pode ver que tem bastante gente chegando aqui no local, vários conhecidos de vocês. Isso. É que o sapatinho, querendo ou não, ele era amoroso com todo mundo, independente de tudo que ele bebia, ele nunca foi uma pessoa agressiva, sempre brincava, sempre se divertia com todo mundo. Você falou que ele costumava beber bastante. Bastante. Isso daí é de lei. Ele bebia bastante mesmo. Você acredita que ele deveria estar alcoolizado no momento em que ele pulou para nadar ou que ele teria caído? Provavelmente sim. Que ele gostava sempre de beber o corote, talvez, creio que estava sim. Ele estava em situação de rua? Estava. Ele morava na rua, mas assim, ao mesmo tempo o irmão dele passava para buscar ele para trabalhar, quando o irmão dele passava, ele ia trabalhar, não bebia. Ah, ele é pintor. Aí ele não bebia nessas partes, quando ia trabalhar com o irmão, porém, saía com o do irmão e voltava para a bebida. É um vício, né? A gente não tem nem o que fazer.